Olá gente linda do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para todos vocês que me assistem durante as madrugadas. Para quem não me conhece, eu sou a Veminha Sorriso, gravando mais um vídeo para o canal. Pessoal, eu estou aqui na área do aeroporto Leite, da minha cidade em Ribeirão Preto. É um barulho danado, viu gente? Eu vou tentar gravar aqui uma visão para vocês. Ele está em manutenção para poder sair. O bicho é grande, viu gente? Aí é a pista do aeroporto, tudo isso aqui, gente, é o aeroporto. Aqui é o nosso ônibus. É o ônibus aqui de Ribeirão Preto, que circula na cidade. E é o ônibus que vocês estão vendo aqui, ó. É o estacionamento do aeroporto. Vamos lá. Esse tudo é o barulho da cozinha, do Zé. Ele tá se preparando ali pra sair. Ele tá se preparando. Ele tá se preparando. Bom, gente, esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, que vocês curtem. Se for possível, gente, divulgue o canal pra que ele possa estar crescendo. E o YouTube entenda que vocês gostam do meu conteúdo e possa, então, estar indicando pra mais pessoas. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.